Toma, boa, acertamos A gente precisa muito voltar pro carro, velho Precisa muito voltar pro carro Deixa eu tacar ali Ficar aqui de trás mesmo Nossa senhora, os caras vão pro lado e pro outro Boa, levamos mais um Levamos, nossa senhora Levamos três seguidos Calma Taca ali a smokezinha Taca aqui a ultimate Boa, levamos mais um, passa outro Passa outro, passa outro Ai, não, 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 calma, calma, calma Não, não, passa Nossa, velho, que isso, mano Eu fiquei tentando acertar, mas a mira Tava tremendo, sei lá O que tava acontecendo, velho E aí, meu time, como é que vocês estão, meus irmãos? Espero que vocês estejam bem Eu sou o Predo e rapaziada No vídeo de hoje, cara É tudo especial porque a gente vai Tá jogando com o nosso Ossas, tá? Tô aqui na minha conta Secundária, mano, e a gente vai tá Conseguindo botar ele também No nível 10 pra gente tá jogando com ele full E eu vou tá jogando Todos os modos do T3 Arena, mano Só com ele, tá? Ou seja, vamos jogar individual Vamos tentar jogar modo controle Modo disputa de equipes, né, mano? O antigo 3v3 Tem muita gente chegando no canal Provavelmente nem sabe da existência do 3v3, né? Ou sabe, né? Não sei, né? E também a ranqueada, né? Vamos tá jogando em todos os modos Então se você gostou, mano, deixa o likezão Até porque, rapaziada Vamos tá botando uma metinha de likes A partir de agora, né, mano? Todos os vídeos Eu vou tá estabelecendo aí Uma metinha de likes E o vídeo de hoje No caso, o vídeo de hoje, né? Vai ter uma metinha de 50 likes Ou seja, se pegar 50 likes nesse vídeo Já vai ter outro vídeo Isso me ajuda muito, mano A tá me incentivando A trazer mais vídeos pra vocês Inclusive, mostra pro YouTube também Que nosso vídeo tá de qualidade E eles vão tá mandando pra mais pessoas Tá conhecendo a gente E também tá conhecendo o T3 Arena, beleza? Então, metinha desse vídeo aqui É 50 likezão, beleza? Então já deixa o likezão aí pra garantir E se for novo também Já segue e ativa o sino Chega de enrolação Já bora aqui, ó Na nossa coleção de heróis Vamos aqui no Ossas Já vamos tá botando ele aqui no nível 9 Vai falar Ah, mas como assim? Vai botar no nível máximo Ainda não tá nível 9, né? Pra estar da Star Power dele, né? Mas é só você vir aqui, ó Em habilidades Vai em Sussurro E aqui já aparece Pra você tá comprando A passiva do teu herói favorito Você pode botar o herói favorito Que você mais joga aí No nível 9 Depois vem aqui, ó Habilidades Vai aqui na passiva dele E compra, mano Por 4 mil de ouros Por 4 mil de ouros, não Por 4 mil de ouros Eu acho que super vale a pena Até porque o ouro serve só pra isso mesmo Só pra você upar o herói E também comprar a passiva, né? Então já estamos aqui Com o nosso Ossas Full na conta secundária E vamos tá começando a jogar Né? Começando jogando aqui No modo de disputa de equipes Que eu tô com muita saudade Que é o famoso 3 vs 3 Que foi onde tudo começou No T3 Arena Beleza? Assim que encontrar a partida aqui Eu volto, mano Partida de encontrada Rapaziada Inclusive caímos aqui no mapinha Terra dos Bravos Esse mapa aqui é excelente Pra você que também gosta De jogar de sniper, né? Inclusive, mano O Ossas é um herói Que eu, mano Não tive muito costume De jogar Desde quando eu comecei De jogar T3 Arena Há um ano Mais de um ano A gente não tem o costume De jogar com ele Mas é um excelente herói Ó, já deu uma HS aqui Eita Eita Calma, calma Calma, calma Boa Ó, tô ficando bom, hein, mano Tô ficando bom E ó, não sei, hein Vai que a gente começa a treinar Com ele aí Fica bom mesmo De verdade Já pensou, mano Começar a aprender Primeiro, né? A jogar com herói 100% E depois começar A passar as dicas Pra vocês também melhorar, né? Pode ser interessante Toma uma Calma, calma Calma Toma Pula pra trás Nossa, tem que tomar cuidado Pra mim não pular Pra fora do mapa Tá, calma Nossa, mano Essa essência tá baixa, véi Toma Boa Nossa senhora Se ele dá mais um 10 na gente A gente não aguentaria Provavelmente, né? Mas tá bom 4 killzinhas já Pra nossa Pra nosso time, né? Pra nossa aqui, ó E esse cara tá todo ali no cantinho, ó Cadê? Cadê? Botou a cara Tomou Botou a cara Tomou, pai Cadê? Oxe, o cara tá nascendo Nosso time Oxe, ali é a nossa base? Ah, os caras Tavam na nossa base, mano Olha lá o Victor Toma uma Toma duas Toma três Caramba, acertei Três H seguidas É brincadeira, hein, mano Três Oh, que Toma Hum Eu acertei, né? Mas o cara já tinha Já tinha ídolo de base Não tinha como eliminar, né, cara? Tudo bem Tudo bem Cara, a maior saudade desse modo, véi Foi onde tudo começou, rapaziada A gente só jogava esse modo aqui, véi Tá ligado? No comecinho do canal Nossa, você vai ver os vídeos antigos Só tá nesse modo aqui, ó A maioria, né? Nossa senhora Tomei um dashzão Foi aquilo que eu falei Tomou o dashzão Já era Não tem como, né? O dash do Victor Dá muito dano E se ele mirar em tu também Dá um HSzinho em tu Aí mesmo que não tem como, né? E, cara, que nostalgia Na moral, jogar esse modo aqui Meu Deus Nossa, minha vida já Calma, 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 calma Corre Nossa, eu tô com um delayzinho Toma Ah, eu acertei Boa Tô com um delayzinho Nossa senhora Tomei costa Tô com um delayzinho Estranho aqui, véi Até parece que a gente tá jogando Contra gringo, sei lá Olha lá O pessoal tá andando Tá parando ao mesmo tempo Mas, beleza Os caras tão chegando perto da gente Na skill, hein, mano? Tá aqui, aqui mesmo O kizinha Aqui, ó Toma Nice É, pelo que eu tô vendo Tu tem que carregar até o final, né, mano? Carregar até o final primeiro Quanto mais Quanto mais você carregar Até o 100%, né, a mira Mais preciso ela fica, né? Aí você consegue mirar na cabeça E a mira fica presa na cabeça, né? Pelo que eu tô percebendo É isso Eu não tenho muito costume De jogar com ele, né? Tem um cara aqui, véi Olha lá, ó Calmou Ai, não, 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 não Ah, véi Nossa, eu tomei um tiro Fui jogado pra trás, cara Nossa senhora Deu nem tempo ali, mano Eu sabia Eu vi ele passando ali Ele passou o meu amigo, né? Aí depois Quando eu fui chegar Pra ruxar nele Pra olhar ali Ele virou pra trás No susto, né? Que isso, mano? O Victor tava aqui, véi Calma Calma Será que ele volta? Se ele voltar vai dar ruim Melhor sair daqui Se ele voltar vai dar ruim Não, não, não Pega a cura, não Isso Oxe Do nada ele se esquivou, viu? Tá bom Beleza Beleza Cadê? Aqui é a base deles, né? Trocação tá rolando lá embaixo Agora levamos um Calma Nossa Linda, 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 mano Eu acho que é só questão de prática mesmo, rapaziada Se a gente começar a treinar Ó, olha lá Acertamos mais um Né? E você tem que ter o dedo Muito suave, né? Você tem que, no caso Arrastar Tranquilamente, ó A sense tem que ser muito balanceadinha Minha sense tá bem baixa até Boa Acertamos, mano Um peitinho nele HSzinho Nossa, de 600 de dano que deu Agora deu 6 mil Boa Caramba Ele pulou até pra trás, fi Coisa linda, mano Vamos ver quantas que a gente conseguiu fazer aqui E agora Vamos tá tentando jogar Conflito dos Cristais Ó, fiz 12 kills, hein, mano Tá bom, tá bom Eu não sei se era bot Provavelmente era Não sei, né Porque eu não sei se tem Bastante gente jogando o Moto 3v3 Eu acredito que não, né Depois que veio O 5v5 ranked Todo mundo se animou Todo mundo quer pegar mestre Todo mundo quer pegar estrela Né? Inclusive eu E, cara Eu vou começar a focar também nessa conta, né Pra gente subir na ranqueada também Vamos tá procurando uma partida aqui Conflito dos Cristais também Né? E assim que encontrar eu volto, mano Mais uma partida encontrada aqui, rapaziada Consegui me encontrar Até que rápido, né Eu tô achando estranho, mano Encontrar rápido aqui no modo clássico, né Nos modos casuais Né? O primeiro foi o 3v3 lá naquela Terra dos Bravos, né E o segundo O segundo da partida tá sendo aqui Né? No conflito dos Cristais Ó, os caras já tão ali Boa, passamos um Tá com o escudinho O escudinho não Isso daqui é Smoke, né Sempre esqueço desse nome, mano Toma Calma, calma Deixa eu ajudar o amigo ali, ó Cadê? Aqui Calma Ai, vou tomar Nossa senhora, mano Nossa, tomei uma rajada Absurda ali do 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 Mike, né Eu sempre confundo o Mike e o Hunter Ó, e o cara já tá dando bala Aqui no nosso coisa, véi Calma Ai Nossa Ele tá rushando em mim, mano Ele tava rushando em mim, filho Ele veio direto em mim Ele só desistiu do Do Cristal ali E veio direto, mano Que isso, cara Nossa senhora Ainda bem que o amigo ali Tava ali pra fazer a boa pra gente, mano Tô aprendendo a jogar com ele ainda, né Rapaziada Como eu falei Eu não tenho muito costume De jogar de De ossas Né? É um herói que eu domino muito pouco Tem muito que aprender com ele ainda Acho que na maioria das vezes Eu vou dar só peito Vou tentar dar umas HS, ó Dei um Boa Aí, ó Tu viu? Deu bom Agora deu bom, mano Vamos tentar atacar a smokezinha aqui Fazer a boa Ali, ó Passou um Outra ali, ó Ai, calma Nossa senhora Nossa senhora Meu Deus Boa Nossa, deu 600 de dano Quando ele tá assim Tá Não, atira Meu Deus Eu não queria atirar, velho O botão de atirar tá pequeno demais Eu acho que eu vou ter que aumentar, hein, mano Acho que eu vou ter que aumentar Porque Tô tentando apertar ali Não tô apertando em outro lugar Lugar errado, né Tá Cara, o Vitor Quando ele roda a arma Nossa senhora O Vitor Quando ele roda a arma, mano Ele toma muito pouco de dano Vocês viram? Caramba Deu um HS Era pra ter dado 7 mil de dano Na cabeça Mas deu apenas Tá, levei um Deu apenas 800 800 de dano, cara Quase nada de dano Aí, ó Tá vendo? Vale a pena Jogar de Vitor, né, mano? Pra tá dando só Essa quantia de dano só Deixa eu atirar aqui também Senão a gente não vai conseguir, né? Se não Ai, calma Calma, calma Nossa senhora Ah, velho O cara colou em mim, mano O que que tá acontecendo? Eu não sei se isso daqui é bot Se for bot É bot insano, né? É o bot mais difícil que tem Porque, mano Ele tá ignorando até mesmo a minha smoke Tá ruxando em mim, velho Tá ruxando em mim Mas também, pô O Osas é horrível, né? Nesse conflito dos cristais aqui Ele não é tão legal Né? Não é tão 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 Interessante Ah, velho Olha isso, mano Passei o Vitor ainda Mas também do Hunter É É, não sei como é que vai ser isso aqui não Se nós vamos ganhar dos bots Não, não sei se é bot, né? Deve ser O nome deles Não são estranhos Tão estranho assim Ó, o cara tá lá, ó Boa, passamos um Fica aqui na defesa Hunterzinho Boa Passou o Hunter também Fica aqui na defesa Ó, lá, ó Toma uma Toma duas Ai, ruxou em mim Calma Ah, velho Ele pulou pro lado Nossa senhora Que bala que eu dei No Pulando Que cagada, velho Na moral Ah, velho Não, 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 não Calma Cadê ele? Boa, levou Ah, mano Errei Nossa, boa Calma Ah, velho Deu um HS ainda Tentei pular Cara A gente vai dar muito dano agora No cristal deles Mas a gente precisa chegar lá, né A gente precisa chegar lá, velho Senão vai dar ruim Olha isso 470 de dano só Calma Ah, velho Tem cara aqui ainda Meu Deus Toma um Calma Usar aqui o raio, né Senão vai dar ruim, mano Tá dando muito dano No nosso cofre aqui agora, velho Tá? Nosso Vitor tá lá Fazendo a boa pra gente Beleza Vai, Vitor Tentar atacar smoke pra ele Ai, não, não, não Nossa, isso é muito difícil, mano A minha sense tá muito alta Tá muito baixa Eu não sei por que que tá assim, velho Deixa eu aumentar um pouquinho aqui Né? A sense horizontal Tá dando um trabalho, ó Nossa Nosso time tá conseguindo chegar já Na quantidade de dano Ai, mano Meu Deus Nossa, vai Não Tá de brincadeira, mano Nossa O Vitor Eu não sei se ele não tava me vendo Mas quando eu dei um HS nele Ele veio direto na gente Não deu certo Não teve como Cara, esse modo aqui Ele é muito bom Mas, pô Jogar com ossos aqui É pedir pra perder mesmo, né Não tem jeito Partida encontrada, rapaziada E, ó E caímos com uns caras aqui, ó Que eram os nomes deles O nome deles Aparenta ser de player, né Ó, Davi, Ash, Nix, Lucky Tá vendo? Aparenta ser player, né Mas eu não sei dizer Se realmente é player isso aqui, velho Ó o Hunter Ai, não, não Calma Ah, velho Tem muito cara aqui, mano Nossa senhora É muito difícil jogar de ossos, mano Não é possível Eu acho que, mano Tem que botar o giroscópio Porque Cara, não dá, velho Não dá A sense é muito leve, tá ligado? É muito leve, não Muito pesada Tá, acertei um HS Acertei o outro Beleza Ó Começou a gerar aquilo ali Dificulta já Tô meio tiro costa Ali, ó Nossa, é muito É muito complicado, velho Tá Levamos um Pelo menos um Aqui não tem ninguém Ali, ali, ali Ai, nossa Ele mexeu na hora Nossa Do nada Um Vitor ruxando Eu tô falando Acho que isso aqui é player, mano Eu tô começando a achar Que isso aqui é player, mano Não é possível, velho Cadê? Não Deixa eu ver se eu Tenho que ficar olhando Para as costas Senão eu tomo costas Ah, velho Cadê? Nossa, já tá lá Do outro lado Do mapa, mano Calma aí Calma aí, calma aí Nossa, calma aí Nossa, mano Do nada Uma Gatling Na minha frente, mano Ruxando, cara Meu Deus Fiquei Nossa, fiquei apavorado Ali na hora Ai, calma Toma Pô, a vida dele Parece que não desce Boa, levamos um E tomamos do Hunter, né Tomamos do Hunter, né E, cara Ó, os caras Tá tudo em top 1 já Ó, o Mark E o Hunter Né, tão tudo em primeiro já, velho Nossa, esse cara É muito rápido, mano Como é que acerta os caras, velho Ali, ó Fortezinho Ó, os caras já tá pra cá, mano Ó, aqui Ah, não Corre, não Ai Nossa Mano Ah, velho Os caras é muito rato, mano Não dá, velho Os caras ficam no zigue-zague, tá ligado Pior que se eu fizer isso na minha conta principal Jogando contra o cara tryhard de ossas Eles não erram, mano Eles não erram essas balas que eu tô fazendo aqui Tá ligado Se eu ficasse nessa movimentaçãozinha aí Eles me acertariam do mesmo jeito Caramba, eu miado O cara vai lá e tacar ultimate do mesmo jeito, velho É, essa aqui não Aqui não vai ter jeito mesmo, mano Bom que depois dessa daqui a gente vai jogar ranked Né, porque eu não tô aguentando mais Na moral mesmo, mano Que dificuldade Olha isso E ele tem pouca vida, né Boa Acertamos uma, pelo menos Ai, não, 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 não Não, 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 não Calma, calma Ai, tem cara aqui também Nossa, mano Meu Deus Que caótico Cara, você mira em um Você já toma costa, velho Que doideira Calma Mano, eu vou descer E vou tacar ultimate em todo mundo É isso É isso Ah, mano Ele se escondeu na coisinha dele Calma Que? Nossa, eu pensei que eu ia perder, mano O cara veio de frente pra gente Eu vi um Ah, tomei Nossa, eu mirei na cabeça Por que que Mano Na moral, não é possível, velho Isso aqui deve ser bot Mas deve ser o O botzão lá Do brabo, mano Nível hard, tá ligado? Bot nível difícil Porque, cara Ele tá numa movimentaçãozinha aqui Muito sei lá, velho Tá, passamos um Ai, toma a bala Tá indo pra ali Toma Nossa, consegui levar Antes dele curar Ali, ó Ai Calma Tô chegando Tô chegando Tô chegando Ai Nossa, boa Conseguimos acertar um HS nele Acho que tem um cara aí em cima, hein Acho que tem um cara aqui em cima Bola de novo Toma Nossa Calma, calma, calma Nossa, ele tava uma bala, velho Nossa, ele deu uma dash em mim Meu Deus Ele deu Calma Calma Boa, levou um Mark Ai, não, não, não Calma aí Calma aí que eu tô Ó, mais uma Ai, não Ai, meu Deus Mano, tem cara em todo lugar, mano Mas tá bom Já estamos com 10 kills Eu acho que ainda tem esperança Da gente ganhar isso aqui, velho Não sei Na moral mesmo Comecei a dar umas balinhas aqui No finalzinho Começou a dar bom Cara, deixa eu pular lá pro outro lado Porque eu não tô Ó, só tem um Mark aqui Tá pra pôr aqui o negócio Nossa Calma, não Toma Ai, calma Toma Caramba A Gatling aqui é rataria, hein, velho Rataria Toma Toma Nossa, ele pegou a cura, velho Ah, mano Tem cara pra caramba aqui, velho Nossa senhora, mano Olha aqui, ó Ah, vou ter que usar minha ultimate Senão vai dar ruim Ah Perdemos pro Lucky, velho Tá de brincadeira, mano Começou a me dar esperança ali Fiz 11 kills Foi quantos kills que eu fiz, mano? Foi 11 kills que eu fiz, cara E o Lucky ganhou Fiquei em terceiro, mano Mas tá de boa Agora a gente vai jogar ranked Eu acho que agora pode ser que dê bom, mano Não sei Parte de encontrada, rapaziada Conseguimos encontrar aqui Uma partida Né, no 5x5 ranked E vamos tentar fazer a boa, né, mano De ossas Eu não sei se isso daqui vai dar certo Mas eu espero que eu consiga agora brilhar Né, porque vocês viram que eu só tomei um pau, né, mano Mesmo com ossas nível 10 Cara, é um herói bem complicadinho Você tem que treinar E aqui no T3 Arena, mano É o seguinte Você Se você jogar muito Muito Muitas vezes, né Com um herói Cara, você vai ficar muito bom com esse herói Agora se você trocar O herói que você já tá jogando há muito tempo E tentar jogar com o outro E voltar pra um herói Que você tá acostumado a jogar há muito tempo Cara, vai dar super errado Por quê? Você começa a se adaptar Né Ó, ó, ó Lábula, lá, lá Boa, acertamos lá Lábula Você começa a se adaptar Então, quando você vai voltar a jogar com o herói Você já não tá mais daquele jeito, tá ligado? Você não tá com aquela mira quente E é o que aconteceu comigo Até quando eu tinha parado de jogar de aleta, né Aí eu voltei a jogar com a aleta Não tô aquelas coisas ainda, né Ó, ó, ó Toma um Toma dois Ai, calma, uma bala Taca ali, ó Ah, que isso Boa, levei Levei a glória na smoke ali É o que importa Né Vamos tentar ir pro carro ali agora, véi Nossa, conseguimos passar dois ali ainda, hein Coisa linda, coisa linda, mano E, rapaziada Muito importante Deixa o likezão aí, mano Assim que a gente bater 50 likes A gente vai tá fazendo Né Vai ter mais vídeo pra vocês, beleza? Dessa forma você me ajuda, né, mano Vocês me ajudam com os likes Ó Calma, 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 calma Meu Deus A minha essência é muito Mano, a minha essência é muito pesada, véi Que isso Eu vou ter que aumentar mais Caramba, se eu tenho que Mano Eu vou ter que aumentar mais um pouquinho, mano Deixar no 50 Né, de repente Agora fica um pouquinho melhor E eu vou tentar jogar perto do carro, né Muita gente que joga de osso Geralmente joga muito longe, né Do time Fica sempre muito distante Calma, calma Nossa senhora Eu errei Mano, é muito difícil acertar, véi Na moral Olha isso, véi Calma Boa, acertamos um Cadê a glória que tava aqui? Já foi embora há muito tempo Ó Que isso? Do nada Toma Toma Boa Agora eu vou ficar aqui perto dele Olha lá, olha lá Calmou Deixa eu pular Bota a cara Toma Nice Consegui acertar aqui Cara, você não pode dar mole Tem que puxar bem devagarinho Senão tu erra Calma Beleza Acertei um peito aqui Nice Levaram Calmou, 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 calmou Boa, passaram ali pra gente Tacar a smokezinha aqui Tem cara pra caramba aqui agora Calma Tá tudo aqui Tá tudo miado Boa, passamos um Boa Passamos dois Nice Coisa linda, mano Coisa linda Vamos voltar pro carro Taca aqui já smoke Beleza Eu não sei de quem ele tomou Aqui, ó Toma Nice Coisa, mano Coisa boa Coisa boa Já tem um fade ali também Tem uma Nossa Calma, 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 calma Não posso morrer Não posso morrer Nossa Boa, boa Consegui dar o HS Vou ficar cravado ali, mano Só deixa eu pegar minha cura Toma Hum É, toma mesmo Toma mesmo, mano Eu tava muito miado, rapaziada Nossa senhora, velho Caramba Eu pensei que eu tava com a mira na cabeça dele, né Mas deu peito Tudo bem Nosso time tá fazendo a bola lá na frente Vamos voltar aqui pro carro Eu quero jogar pertinho do carro, mano Pra auxiliar eles Pra ficar atacando a smoke, tá ligado Ali, ó Toma Agora você tomou Agora você tomou Ó o fade Calma Vou lá pra cá Taquei a smoke pra gente de novo Beleza Toma aqui na smokezinha Ó lá em cima Ai Vou atacar a cara lá Toma Ah, meu jogo fechou Tá de brincadeira Ah, não, mano Meu Deus do céu Cara Na hora que eu dou um HS Na SCAD, mano Mano, deixa o like Pelo amor de Deus Nesse vídeo, cara Olha isso Olha o que eu tenho que passar Pra gravar vídeo pra vocês, mano A maioria das vezes Quando isso acontece Eu corto nos vídeos Mas eu vou deixar Pra vocês verem a realidade Né Pelo menos da minha realidade, né Jogando T3 Arena Enquanto eu gravo Porque realmente, cara E não é o celular, mano É um bug Que tá tendo aí, né Que só tá acontecendo Em quem joga no iPhone, né A maioria, né A maioria que acontece Esse bug É A maioria É É quem joga no iPhone Porque quem joga no Android Também Alguns tem esse problema Mas não é Tanta gente, né Não é tanta gente assim Igual tem no iPhone Cadê ela? Mano, eu tô perdido, velho Toma Boa, acertamos A gente precisa muito Voltar pro carro, velho Precisa muito Voltar pro carro Deixa eu atacar ali Ficar aqui de trás mesmo Nossa senhora Os caras vão pro lado E pro outro Bora, levamos mais um Levamos Nossa senhora Levamos os três Seguidos Calma Taca ali a smokezinha Taca aqui a ultimate Boa Levamos mais um Passa outro Passa outro Passa outro Ai, não, 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 não Calma, calma, calma Não, não, passa Nossa, velho Que isso, mano Eu fiquei tentando acertar Mas a mira tava tremendo Sei lá O que que tava acontecendo, velho Caramba, velho Nossa, eu passei muito ali, hein Passei, eu acho que foi três seguidos Caramba Nem eu acreditei na hora, velho Nossa Eu acho que vale a pena, rapaziada Começar a treinar de ossos também Cara, é um excelente herói Dá um excelente suporte Dá muito trabalho Mas tem que treinar, né Tem que treinar, mano Cara, não vai dar tempo Trinta segundos A gente precisa subir aqui Pra mim ter uma visão melhor Pra conseguir passar os caras Porque tá difícil, mano Tacar o smokezinho aqui Tá Ah, velho Usou smoke também Ah, mano Caramba, é difícil Quando tá Olha isso Tá Acertei Ah, e uma bala Mano, tá acabando o tempo Tá acabando muito o tempo E agora, o que que eu faço? Vou ficar aqui Vou ficar aqui Ah, mano Não é Vai pro carro Alguém vai pro carro, mano Não dá, velho Ah lá, o Luffy tá Vai, 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 vai Vai, Vitor Dá um dash logo Isso, pra ajudar ele Nossa, o O Hunter tá com um efeitozinho de atordoado Mano, bora, bora, bora A gente tem que chegar muito lá Agora Agora, 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 agora Nossa senhora Meu Deus Não, volta pra lá Não, volta pra lá Isso Calma, calma Eu tô chegando Ah, velho É muito difícil jogar de osso Rapaziada Não dá pra mim, mano Na moral, velho Eu tenho que treinar, tá Eu tenho que treinar Porque realmente É um herói muito forte Mas eu acho que Mano, os caras que jogam muito bem de osso Com certeza devem usar giroscópio Eu não uso giroscópio Eu tenho realmente Uma grande dificuldade de jogar com giroscópio Senão eu fico tonto, mano Ficar mexendo o celular, tá ligado? Eu fico tonto, mano Pra quem joga de giroscópio Provavelmente já joga Com o giroscópio em outros jogos, né? Como PUBG Ou COD, né? E acabou realmente aprendendo Naqueles jogos E Voltaram, né? A jogar dessa forma Aqui no T3 Arena Porque, cara Realmente é complicado Dominar o O giroscópio, cara E, cara A gente fez 17 kills Aquelas coisas, né? Kill não ganha jogo É aquilo que eu sempre falo, né? O pessoal que fica sempre Correndo atrás de kill Aí, ó Infelizmente Perdemos a partida Ranked Poderia ganhar um pontinho Mas Tudo bem, né, rapaziada? Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Inclusive Deixa o likezão Não esqueça Beleza? Se for novo Segue e ativa o sino também E se quiser deixar Alguma sugestão De algum herói Que você quer que eu jogue Deixa nos comentários Que eu tô lendo todos Beleza, mano? Então é isso, rapaziada Tamo junto Valeu, falou E fui!